Música Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje eu vim deixar aquela dica de moda para os magrinhos Depois que eu fiz o vídeo dos gordinhos, muitos magrinhos falaram A gente precisa de dica também E é claro que eu vou passar a dica para vocês que são magrinhos Porque eu sou mestre disso, por quê? Porque eu também sou magro demais E muitos de vocês acham que eu tenho corpo fitness, sabe? Eu acho até engraçado quando vocês comentam isso nas minhas fotos lá no meu Instagram Pessoal que é arrobaalexcursino Se você é gordinho e perdeu o nosso vídeo aí de dicas para gordinhos Abri um link aqui em cima agora Clica nele que tem duas dicas especiais para vocês E teremos mais vídeos para gordinhos e também para magrinhos, tá? Que esse é o primeiro de muitos A primeira dica aí para você que é magrinho É dar um curtir aqui no nosso vídeo E assinar o nosso canal para acompanhar nossas atualizações Depois dessas dicas é você usar sobreposições e peças Que estruturem o seu corpo Por quê? A maioria dos magrinhos tem o ombro estreito É uma coisa que eu não tenho, graças a Deus Mas se você tem aí um ombro estreito O legal é sempre usar um blazer, uma camiseta Que deixe o seu ombro mais estruturado Vocês estão vendo aqui que essa camisa jeans que eu estou usando Ela dá uma estruturada nos ombros? Então ela é super legal para eu usar Tanto fechada quanto aberto E a sobreposição é uma ótima aliada aí para os magrinhos Por quê? Porque ela dá uma encorpada E muitos vão falar assim Ah Alex, mas sobreposição aqui no Brasil Que é calor sempre Você pode fazer sobreposições de peças leves Sempre de peça mais leve para peça mais pesada Você pode substituir o jeans aqui por uma camiseta de linho Ou um outro material que você acha que encaixa no seu estilo E também no seu grau de calor Que eu não sei qual é a região que você mora Mas o legal é sempre fazer uma sobreposição em cima de uma camiseta Com estampa frontal Porque essa estampa também vai dar uma encorpada E vai dar um volume aqui na parte da frente Outra coisa legal aí que o magrinho pode fazer É usar blazers e jaquetas Um artista que é bem magrinho Que eu já conversei com ele Olha, abri um link aqui Que você pode ver na entrevista com o Chai Suede É o Chai Suede que eu acabei de falar Que ele sempre usa jaquetas, camisetas e camisas que tenham estruturas no ombro Não é ombreira É o corte, sabe gente? Olha aqui, não tem ombreira nessa camisa Mas você pode ver que ela marca bem a linha dos ombros Esses tipos de peças nos ajudam muito na parte de cima Ele usa muito jaqueta Ele usa muito sobreposição E ele é uma ótima inspiração para você que é magrinho Eu também sou uma ótima inspiração Então continua me seguindo nas outras redes sociais Na parte de baixo, se você gosta de short ou calça Não é tão legal usar algo tão justo assim Então usa uma bermuda que seja um pouquinho mais folgada A folgada não é larga, tá? Fica entre o largo e o justo, sabe? É uma coisa que não fica tão rente ao corpo assim Porque uma coisa rente ao corpo vai ressaltar a magreza da sua perna E também se for muito largo vai ficar desarmônico, sabe? Vai ressaltar ainda mais a finura da sua perna Lembrando que são as duas primeiras dicas que eu deixo aí pra vocês Vocês puderam ver algumas inspirações durante as minhas dicas Mas eu deixarei um link aqui na bio, na descrição do nosso vídeo no YouTube E você será direcionado pro nosso site que terá mais dicas e inspirações de looks para magrinhos Eu espero que vocês tenham curtido Não esqueçam de deixar o curtir aqui Volto com mais dicas pra vocês magrinhos, gordinhos e de qualquer tipo de corpo Porque aqui é moda sem censura Me siga nas redes sociais que é Arroba Alex Cursino e arroba moda sem censura E facebook.com barra moda sem censura Acesse o nosso site também que tem dicas todos os dias Moda sem censura ponto com Nos vemos na próxima então Até mais! Tchau! 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 Tchau!